Olá alunos, professora Simone, hoje é a continuação do nosso módulo 3 de escrita acadêmica, parte 2, onde nós vamos continuar, de onde nós paramos na aula passada. Fazendo apenas uma breve revisão, na aula passada nós aprendemos que, para formatar, para escrita científica, para escrever um trabalho acadêmico, vamos imaginar que a gente esteja escrevendo um projeto de pesquisa, que é o que vocês vão precisar fazer aqui na disciplina. Mas poderia ser uma dissertação, um TCC, uma tese, um artigo. Então, existe um... Artigo normalmente segue a regra do periódico, mas se esse artigo tivesse que seguir as regras da BNT, que é o que nós estamos aprendendo aqui na parte de escrita científica, nós teríamos que escrever ele, então, com relação à formatação da página. Uma página de tamanho A4. O número de página, a paginação, a gente colocaria no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior e da borda da direita. Todas as folhas são numeradas, são contadas, na verdade, exceto a capa, né? Mas o número só aparece a partir da introdução. Então, você conta os elementos pré-textuais, mas não numera, numera a partir da introdução. Então, todas as páginas são contadas, exceto a capa, e a partir da introdução aqui, a gente numera. Coloca um numerozinho. Aonde? No canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior e da direita. Qual é a fonte que a gente utiliza? Arial, ok? O título, os títulos são fonte 14, tamanho 14, negrito, caixa alta, alinhado à esquerda. E o texto é tamanho 12, justificado. Obviamente, não é negrito nem caixa alta. A fonte das figuras que nós vimos na aula passada é tamanho 10, tá? Então, em resumo, foi isso que nós vimos na aula passada. Quem não está lembrado pode revisar a aula. Como eu já falei para vocês, eu faço a aula um pouco menor. Normalmente, metade do tempo que vocês teriam disponível da disciplina para que vocês possam rever a aula, fazer as anotações, parar e voltar, porque a gente não tem esse feedback que teria, por exemplo, numa aula presencial, tá? E, obviamente, se mesmo assim ficar dúvida, chat ou e-mail. Como alguns alunos já vêm me enviando dúvidas e eu, medida do possível, vou respondendo, ok? Bom, então, a partir de agora, nós vamos dar continuidade. Então, nós vimos até figuras, as ilustrações, e agora nós vamos ver como é que a gente formata tabelas, tá? Então, as tabelas, elas, de acordo com a NBR 15287 de 2011, ela deve ser padronizada conforme o IBGE, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. O título da tabela deve aparecer no topo, em cima, após a palavra tabela. Então, o título vem em cima da tabela, após a palavra tabela e o traço, ok? O título deve responder a pergunta O que, aonde e quando? Então, o que é que se refere à tabela? O se dado é de onde? É de uma cidade? É do grupo, que é um grupo de indivíduos que tem alguma doença? Tem que dizer da onde que é esse dado e quando? Então, tem que ter a data. Então, o exemplo aqui de um título, tabela 1, traço, pessoas não economicamente ativas, tá? Então, o que? A tabela vai falar sobre pessoas não economicamente ativas. Aonde? No Brasil. Quando? Em julho de 2014 a julho de 2015. Então, título da tabela tem que responder essas três perguntas, certo? E aí, você organiza ele de uma forma bem didática, mas isso é exigência da BNT, ok? Uma coisa muito interessante é que as laterais aqui da tabela não podem ser fechadas, tá? Elas têm que ser abertas. Você não pode botar um risco aqui, porque aí você, essa tabela não seria mais tabela, ela seria um quadro, tá? Então, a diferença de tabela e quadra é que o quadro é fechado. Aí, quadro já não entra em tabelas, entra em ilustrações, é figura, tá? Então, tabelas você apresenta sempre assim, tá? Aberta nas laterais. A parte superior e inferior é fechada. Então, aqui e aqui é fechada. Aqui dentro é aberto. Você não bota linhas, não desenha linha. O que você pode fazer é esse traço horizontal aqui para separar o cabeçalho, tá? Que é lá dizendo, né? Não seria o teu dado bruto, o teu dado aqui, mas seria como se fosse o cabeçalho da tabela, tá? Não se deve também fechar aqui, ó, em traços verticais, tá? Para separar essas colunas, tá? Então, colunas e linhas são abertas sem traço. O que tem traço é em cima e embaixo, no máximo um aqui para separar o cabeçalho, tá? E não se fecha, ok? Deixa eu ver a fonte. A fonte é areal, tamanho 10, espaço entre linhas, espaçamento de um centímetro, tá? O título tem que ser o mais próximo possível da tabela. Então, aqui, ó, não pode ter espaço entre o título e a tabela. É o mais próximo possível, ok? Deixa eu ver o que mais. No rodapé da tabela deve conter a fonte. Se esse dado, ele foi retirado de algum outro trabalho, etc, você tem que colocar aqui, tá? Se a tabela não couber em uma folha, em uma página, sua continuação deve ser inserida na folha seguinte, sem que seja delimitado traços horizontais na parte inferior da página anterior, né? Por exemplo, você está na página 5, não coube toda a tabela na página 5, você vai continuar ela na página 6. Mas você não faz um traço assim, ó, no final da página 5. Você deixa aberto e continua ela na página 6. Só que na página 6, você vai ter que colocar de novo aqui, ó, o título e o cabeçalho repetido na página 6. Então, você vai ter que botar a tabela 1 e esse pedaço aqui é todo. E aqui você continua com a informação da página anterior, tá? E a outra coisa é que a tabela deve ser inserida dentro do texto, assim, você está escrevendo lá e você está descrevendo os resultados do seu trabalho, porque normalmente a tabela vem nos resultados, né? A não ser que às vezes é lá na introdução que você vai citar um outro autor, né? Mas se o dado for seu, ele vem em resultados. Você está apresentando os seus dados, os seus resultados. Então, você está lá falando sobre uma determinada informação das pessoas não economicamente ativas no Brasil, no período de julho de 2004 a julho de 2005, por exemplo, que é essa tabela aqui. Aí você vai, coloca conforme apresentado na tabela 1 ou entre parênteses. Tabela 1, ou seja, você cita a tabela dentro do teu parágrafo, botou um ponto final, nova linha, já vem com a tabela, para depois da tabela você continuar o seu texto, tá? Então, a tabela, ela tem que vir sempre o mais próximo possível da onde ela foi referenciada no texto, ok? Bom, e com relação ao resumo, né? Então, a gente, o resumo é um elemento pré-textual. Então, vocês veem que eu estou falando aqui, ainda não comecei a falar de introdução, objetivo, a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Estou falando, basicamente, de uma visão geral e de elementos pré-textuais. Formatação, né, tamanho de fontes e elementos pré-textuais. Então, o resumo, depois a gente vai falar também sobre a capa, tá? Na próxima aula, como fazer uma capa padrão, a BNT. Então, o resumo. O resumo, ele é na sua língua vernáqua, ou seja, se eu moro no Brasil, o meu resumo vai ser em português. O meu abstract vai ser em inglês, tá? Vou traduzir o meu resumo para o inglês, ele vai chamar abstract. Mas as regras são praticamente a mesma, só que uma na língua vernáqua e o outro é em inglês, tá? Segundo a NBR 6028 de 2003, que rege sobre o resumo, alguns itens são importantes ao elaborar um resumo. Então, por exemplo, a primeira frase do resumo, ela deve ser bem significativa, chamativa, explicando o tema principal do seu trabalho. Se você estiver falando de dengue, você vai começar. A dengue é uma virose, blá, 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 entendeu? Você tem que começar explicando o seu tema na primeira frase. Deve-se ressaltar de maneira clara e rápida o objetivo, que logo depois dessa introdução do tema vem o objetivo. Este trabalho visou o dedificar, blá, 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 você vai colocar o que você quis fazer. Depois, o método, né? Como você fez para desenvolver o trabalho. Logo depois, vem os principais resultados e, na última frase, a conclusão. Isso tudo tem que ser escrito em um único parágrafo. No resumo, não existe ponto final, nova linha. Não, é tudo um parágrafo só, tá? O verbo deve ser usado na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Exemplo, sabe-se, entende-se, certo? Número de palavras de um resumo, tá? Para teses, dissertações, por exemplo, e TCCs, o resumo pode ser de 150 até 500 palavras, tá? Para trabalhos acadêmicos de uma forma geral. Para artigos científicos, normalmente, eles têm até 250 ou 300 palavras. Então, ele é um pouquinho menor, tá? Mas isso é para artigos, papers. Para short communication, que é um tipo de publicação científica, ele é menor ainda, porque ele é uma comunicação breve, é uma short, pequena comunicação. Ele tem, no máximo, 100 palavras. Então, é óbvio que a gente tem que exercitar a nossa capacidade de escrever tudo em poucas palavras, tá? E, obviamente, a gente só adquire essa capacidade fazendo, né? Então, após o texto do resumo, após esse parágrafo, eu vou deixar uma linha em branco e vou inserir as palavras-chave, tá? Em ordem alfabética, isso é regra BNT. Para algum periódico, para publicar um artigo, ele pode querer outra regra. Então, para a BNT, você vai colocar... Logo após o resumo, você deixa uma linha em branco, coloca as palavras em ordem alfabética, tem, no mínimo, três, no máximo, cinco. Eu já vi artigos que aceitam até 20 palavras-chave. Então, muda muito a regra, tá? A BNT, no mínimo, três. Eu não posso botar menos de três, nem mais de cinco. E as palavras são separadas e finalizadas por ponto. Tem outras regras que são ponto e vírgula, são vírgulas. Aqui na BNT, as palavras são separadas e finalizadas por ponto. Vou mostrar um exemplo. Então, olha aqui, palavra-chave, inseto, ponto. Nem está em ordem alfabética esse exemplo aqui, tá? Mas imagina, que entomologia a gente tinha que vir antes de inseto, então está errado aqui. Mas ela, de acordo com a BNT, tem que ser em ordem alfabética. As palavras, então, vêm separadas e finalizadas aqui no final por ponto. Então, insetos, ponto. Entomologia agrícola, ponto. Eu posso ter uma palavra-chave composta, tá? Então, nós vamos aprender ainda na aula de hoje sobre os descritores. E aí, a gente vai falar disso. Custos, ponto. Praga, ponto. E o nome científico aqui do patógeno da agrícola ali, desse resumo. Bom, isso vem como palavra-chave. Então, o teu resumo está aqui. Eu não escrevi, mas vamos imaginar que ele esteja aqui, tá? Tem 500 palavras, seu resumo. Todo escrito em um parágrafo só. A fonte é Arial, tá? O título aqui, resumo, é no meio, tá? Não é alinhado à esquerda e nem justificado. Justificado é centralizado, todo em caixa alta, tamanho 14 e negrito. Aí, você escreve resumo assim. Aí, você vem e deixa uma linha em branco e vai escrever o seu resumo com espaçamento 1,5. E o seu resumo vai ser escrito na fonte Arial, tamanho 10, parágrafo único, justificado e espaçamento simples, tá? Então, esse espaço aqui que é de 1,5, tá? Mas o seu resumo aqui é escrito em espaço simples, o texto dele. E em um parágrafo só, então, não tem espaço, não tem ponto final, nova linha, não tem isso, tá? Terminou o resumo, deixa uma linha em branco com espaço simples. Não, aqui é o e-mail, aqui o espaço é simples entre o texto e as palavras-chave. Aí, você vai escrever, as palavras-chave vão ser fonte Arial, tamanho 10, justificado, espaçamento simples, separadas e finalizadas por ponto. Aí, eu escrevo, palavras-chave, é bem assim, ó, palavras, tracinho, chave, dois pontos, tudo em negrito. Qual o tamanho da fonte? Tá aqui, tamanho 10, isso tudo aqui é justificado igual o texto. E aí, vem as palavras-chave que vão ser separadas e finalizadas por ponto, tá? Então, é mais ou menos assim que você estrutura o seu resumo, ok? Então, aqui tem um exemplo de resumo. Então, resumo, na língua vernácula, no nosso caso em português, ele é obrigatório, é um elemento pré-textual obrigatório. E aqui, tem um modelo daquilo que foi falado, sim, né, aqui, ó, pra vocês, que a primeira linha deve ter uma explicação rápida, depois vem o objetivo, depois vem o método, depois vem o resultado, então, aqui, separou por cores e botou em legenda. Então, aqui tem um parágrafo só, ó, resumo aqui no meio, caixa alta, Arial 14, negrito, deu um espaço de um e-mail aqui, aí escreveu todo o texto em, tá, Arial 12, espaçamento simples, tá? Um parágrafo só, sem espaço aqui, é tudo quadrado mesmo, tá? Depois vai deixar uma linha em branco aqui com espaço simples, vai escrever palavras-chave, palavras-chave, dois pontos. Vem as palavras, tá aqui de novo, tá errado, que café tinha que vir antes, porque aí tem que ser em ordem alfabética. ordem alfabética, é, separadas e finalizadas por ponto, no mínimo três, no máximo cinco, então, tem três, tá ok, tá? É, e aqui, olha só, no primeira frase, então, você vai dar uma visão geral do seu tema. Exemplo, os nematóides da galha, aí botou o nome científico da galha, é, estão entre as principais pragas do cafeiro no Brasil. introduzir meu tema, eu já sei sobre o que que se trata o trabalho. Aí eu vou dar uma localização do público-alvo, né, da onde vai ser, da onde é desenvolvido esse trabalho. Na região geoeconômica de Marília e São Paulo, essas pragas têm causado severos prejuízos. Pô, já entendi que ele vai falar sobre uma praga do cafeiro, que no Brasil esse é muito importante, mas que ele vai falar especificamente da região de Marília, tá? Aí depois vem o objetivo. O objetivo desse trabalho foi comparar a produção dos cafeiros entre uma área infectada por essa praga ali, por esse nematóide, por exemplo, né, e outra não infectada. Então, deu pra entender qual é o objetivo do trabalho. Ele vai comparar a produção de café numa área que tá infectada pelo nematóide e a outra que não tá, pra ver se esse nematóide, ele causa prejuízo pra colheta. Ok? Já entendi, né? Três linhas aqui, ó, e eu já entendi o trabalho. Depois do objetivo vem a metodologia. Como que ele vai fazer isso? As amostras nas parcelas foram coletadas, processadas, os nematóides foram identificados e quantificados, a identificação das espécies, tarará, foi efetuada com base na morfologia, do padrão perineal e da região labial, do macho em microscópio óptico, eletrônico, de varredura, pelo fenótipo das enzimas, esterase. Então, ele dá toda a metodologia que ele vai usar pra identificar, isolar e identificar as pragas desse cafeiro. Aqui ele só não me diz como é que ele vai quantificar a produção, que é o objetivo dele, né? O objetivo dele não foi comparar a produção, então ele tinha que pesar ou quantas sacas de café, como é que ele vai fazer essa conta, ele não botou aqui. Então, tá meio, ó, já vi que tá meio assim, o resumo não tá muito completinho. Mas ele apresentou ali a metodologia, beleza. Aí vem os resultados. Logo depois da metodologia vem os resultados. Tudo num parágrafo só. Os registrados mostraram que essa espécie aqui foi o nematóide encontrado nos cafeiros. O estudo morfológico e bioquímico da população desse nematóide revelou que se trata de uma espécie ainda não descrita. Beleza, mas cadê a produção do café? Também não apresentou nos resultados. Era o objetivo dele, né? Então, isso vocês não podem fazer, tá? Conclusão, a produção da área infestada foi 24% menor do que a área não infectada. Ele conclui o objetivo, mas ele não apresenta a produção nem como ele fez, em metodologia e nem resultados. Certo? Então, ele conclui, porque normalmente você sempre tem que fazer a sua conclusão, responder o seu objetivo, tá? Então, se o objetivo foi avaliar a produção, a sua conclusão tem que ser em relação à produção. Então, aqui ele fez ok. Mas nem metodologia nem resultado ele apresentou produção. Ele apresentou só como é que ele identificou a praga. Mas ele avaliou duas áreas, uma infectada e outra não. E na área não infectada, o que ele fez, né? Então, assim, o trabalho tá meio... Mas é assim que se estrutura o resumo, ok? Tudo num parágrafo só, seguindo essa hierarquia, essa organização. Eu não posso apresentar a metodologia antes e o objetivo depois. Eu não posso apresentar resultado depois da conclusão. Não, segue esta ordem, tá? Introduz o tema, coloca o objetivo, metodologia, resultado e conclusão, ok? Falhou uma linha, vem as palavras-chave, tá? Isso em português. Olha como é que ela fica aqui, tá? Então, uma formatação de uma página. 3 centímetros aqui, 2 centímetros aqui de margem, 3 aqui, 2 aqui. Então, as laterais aqui, superior e esquerda, 3, direita e inferior, 2, tá? Resumo, a palavra, o título, em negrito, 14, caixa alta, centralizado. Deu espaço de um... Falhou uma linha com o espaçamento de um e-mail e vem com o resumo. Olha, não tem espaço aqui, ele é o quadradão escrito mesmo, tá? É assim, tem que ser assim. E todo ele num parágrafo só. Terminou, deu um espaço aqui de novo, vem com as palavras-chave. Não tem S, educação, ponto cultura, ponto política. Então, separadas e finalizadas por ponto. Sobrou espaço aqui, eu posso colocar o próximo item do meu... Não, o resumo vem sozinho numa página, tá? Depois do resumo, eu venho com quem? Com o abstract. Que é a mesma coisa, segue as mesmas regras aqui, de formatação, do tamanho, tudo igualzinho. Só que ele vem na página seguinte, e ele é a tradução do resumo na língua vernácula para a língua inglesa. Então, eu estou no Brasil, então o meu resumo é em português, o meu abstract é em inglês. Se eu estivesse lá na Argentina, meu resumo era em espanhol, e o meu abstract é em inglês, tá? Então, o abstract vai ser na língua inglesa. Ele também é um elemento obrigatório, então eu não posso entregar meu trabalho só com resumo, sem apresentar o abstract. O abstract é a mesma coisa do resumo, só que é traduzido para o inglês. Mas se aqui você escreveu dessa forma assim, você tem que pegar isso aqui e transformar para o inglês. Você não pode botar outra coisa, outro resultado, outro dado. Tem que ser o mesmo dado, tá? Claro que não precisa ser ao pé da letra, né? Nem é o inglês, não é ao pé da letra. Você pode traduzir aqui ou pedir para alguém, se você não tem domínio, você pode pedir para alguém fazer isso para você, tá? Várias empresas e profissionais que fazem isso, tá? Mas tem que ser, e é extremamente importante que o seu trabalho tenha o resumo na língua inglesa para que pessoas de outros países possam ler o seu trabalho, e aí, é óbvio, se eles se interessarem pelo resumo, eles podem contratar um tradutor para transformar todo o trabalho seu de português para o inglês para ele poder ler, por exemplo, se o seu trabalho não foi publicado em inglês. Mas o resumo tem que ser que é como se fosse um portfólio que você mostra o seu trabalho, tá? Então, como eu falei para vocês, o abstract, ele é obrigatório, ele é digitado em uma folha separada, mas a questão de formatação, de tamanho, de fundo, de espaçamento, é tudo a mesma coisa. Só que, óbvio, que em vez de palavras-chave, aqui vai ser keywords, tudo junto, não é key, tracinho, words, tá? É keywords, dois pontos, aí vem a mesma coisa. São as mesmas palavras-chave, só que traduzidas para o inglês, com separadas, finalizadas e separadas por ponto, tá? Eu, ainda na aula de hoje, a gente vai falar sobre palavras-chave, a diferença, então, entre palavras-chave e descritores, tá? E para que a gente, qual a importância do uso de keywords em trabalhos científicos, tá? Vou ensinar vocês a fazer isso. Bom, só que antes disso, vamos dar uma revisadinha, porque apareceu aqui, né, um nome científico, o nome científico tem que sempre vir em itálico, então, as palavras-chave não são em itálico, tá? Mas, se houver um nome científico, de um micro-organismo, ou de uma planta, tem que vir em itálico, tá? E como que a gente, qual é a regra do itálico para nome científico, né? Então, as regras, isso segue um padrão internacional de nomenclatura científica. Então, todo nome científico deve ser em latim, né? Exemplo, O cão doméstico, o cachorro, o nome dele é canis familiares. O lobo é canis lupus. O sapo é bufo marinos. Tigre, feliz tigres. Leão, feliz liu. E assim vai, tá? O nome científico, então, a grafia dele é em itálico. Tanto, o primeiro aqui, sempre vai ser o gênero, e aqui a espécie, tá? Então, tanto o gênero quanto a espécie, são em itálico. O gênero, sempre a letra maiúscula, a espécie, sempre a letra minúscula. Tá, gente? Por favor, vocês são acadêmicos do curso de farmácia, área de saúde, tem que escrever certo o nome científico. Por favor, tá? Todo ele em itálico, o gênero, letra maiúscula, e a espécie em letra minúscula. Outra coisa importante é o seguinte, ah, professora, eu não sei o nome da espécie, por exemplo, né? Então, eu vou poder usar, às vezes eu vejo um SP, um SPP, depois do gênero. Exemplo, o plasmódio, é o parasita da malária, né? O plasmódio, eu tenho várias espécies, o plasmódio falcíparo, o plasmódio malário, o plasmódio vivax, então, várias espécies do gênero plasmódio. Mas se eu estiver no texto, me referindo a todas elas, ou a qualquer uma delas, ao gênero, de uma forma geral, eu posso colocar, por exemplo, plasmódio SP ou SPP. E quando é que eu uso? Ainda tem o SSP e o SSPP. Então, eu vou explicar aqui para vocês quando, o que usa cada um desses. É bem fácil, tá? Agora, antes disso, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse SP que vem depois do gênero, apesar dele estar aqui representando a espécie, que eu não quero dizer se é o viva, se é o falcíparo, por exemplo, ele só está ali dizendo que se eu colocar plasmódio SP, eu estou falando de uma das espécies só de plasmódio, mas qualquer uma delas, eu não quero exemplificar qual, mas é singular, tá? Se eu estiver falando de duas, três ou de todas, aí é plural, aí eu boto um P depois. Então, refere-se a várias espécies e aqui só uma. Então, plasmódio SP no singular, plasmódio SPP no plural. Mas ambos não são itálicos, tá? O nome científico é itálico, mas o SP e o SPP não é. Eu já vi vários trabalhos científicos, o povo escrevendo, colocando o SP, o SPP em itálico também. Não é, tá? Não é itálico, só o gênero. A palavra que vem antes aqui, o gênero é itálico. Como é gênero, primeira letra é maiúscula, tá? Mas aqui não é, ok? Tá, professora, mas quando que usa SP, SPP, SSP e SSPP? Meu Deus, deu um bug aqui. Não, olha só como é simples e fácil. Presta atenção. Bom, uma espécie não identificada ou uma espécie qualquer de um gênero, tô falando de uma espécie só, só que eu não quero dizer qual é. Aí eu vou escrever, por exemplo, do gênero marmota. Eu quero falar de uma espécie do gênero marmota. Então, eu escrevo marmota SP, ou seja, é singular. Então, se eu tivesse escrevendo uma frase, marmota SP é encontrada no... Por quê? Porque é singular. Duas ou mais espécies, também não quero dizer quais, eu posso usar, ao invés de colocar quais são as espécies aqui depois do gênero, eu posso colocar SPP, o P de plural para espécies. SP é espécie, e SPP é o plural de espécies. Então, se eu escrevesse uma frase, eu escrevi assim, marmota SPP são encontradas, tá? Então, significa que é plural. Mas é plural de espécies, ok? Bom, e o que significa o SSP? Bom, se a gente tapar o Szinho aqui, SP é uma espécie. E o S na frente significa que é uma subespécie. Então, exemplo, o marmota é o gênero e caudata é uma espécie desse gênero aqui. Então, só que eu não quero falar só dessa espécie, eu quero fazer de uma subespécie da caudata. Porque os micro-organismos vão se dividindo, vão ser, taxonomicamente, vão se separando. Então, Szinho mais SP significa que é uma subespécie no singular. Então, marmota caudata SSP é uma só subespécie da marmota caudata. Agora, se eu quiser falar de várias subespécies da marmota caudata ou da Himalaiana, por exemplo, que é outra espécie, quero falar de várias subespécies desta espécie aqui. Aí, eu vou escrever marmota Himalaiana SSPP. Ok? Então, essa é plural de subespécies, singular de subespécie. Plural de espécie, singular de espécie. Então, é só entender que SP é espécie. Então, se tiver só SP, é uma espécie. Se tiver SP, P, é o plural de espécie. Se tiver SSP, é subespécie. Se tiver SSP, P, é plural de subespécie. Ok? Fechado? Entendido, né? Simples. Bom, e como eu falei para vocês, eu iria apresentar para vocês aqui a questão dos descritores, que são as palavras-chave, por exemplo. Generalizando. Vocês vão ver que nem sempre toda palavra-chave é um descritor. Então, o uso de palavras-chave ou descritores é como uma estratégia de busca de trabalhos na literatura. Então, existem várias bases de dados, né? PubMed, Coq, Hanbase, a Biblioteca Virtual e Saúde, que é a BVS. Então, tem várias bases. É como se tivesse várias editoras que publicassem vários livros. No caso, como é virtual, são várias bases de dados que correspondem às editoras, que publicam várias revistas científicas, periódicos, que cada uma delas publica vários artigos científicos ou livros. Então, é como se o PubMed é uma editora que publica vários periódicos, a Nature, a Science, não sei se é, estou chutando, estou dando exemplo, a BMC, Macrobiola, assim vai, tá? Então, são várias revistas que são agrupadas dentro de diferentes bases de dados. Aí, lembra que eu falei para vocês, vocês vão ter uma aula só de busca, né? Para entender esses periódicos. E também vocês vão fazer aquele treinamento da CAPES. Quem já fez, vai entender que cada base de dados dessa agrupa vários periódicos científicos, várias revistas científicas. E que, por exemplo, a CAPES compra a licença, por exemplo, do PubMed, compra a licença para acessar a Inbase, a biblioteca virtual, e disponibiliza essas bases de dados para as instituições. Então, algumas dessas são de acesso livre, outras não. Outras, para ser acessado, precisam linkar via login com a FMS. Então, tem que estar ou no computador da UFMS, eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tem também uma estratégia nova da CAPES, que é você usar o café. Eu vou ensinar vocês para entrar no Inbase, aqui, para fazer busca. A gente só consegue entrar no Inbase via login, usar o passaporte da UFMS. Então, tem que fazer o login lá no café com o passaporte da UFMS, aí ele vai entender que você é um aluno da UFMS, porque você tem um passaporte e uma senha ativa, atual, né? Porque quando você se forma e se desliga, o teu passaporte é bloqueado. Então, enquanto você é aluno, você tem um passaporte com uma senha ativa. Então, significa que você é aluno. Então, se você está na sua casa, você vai conseguir acessar. Mas, bom, vamos entrar em descritores mesmo. Então, nós temos, como eu já falei, inúmeras bases de dados. Algumas bases aqui, que foram essas que eu mostrei, tem a Cielo, a Inbase, o BBS, a Medline, que é a PubMed, que é o mais comum de se procurar, né? Que é do NCBI, isso tudo aqui, todas são bases de dados, bases de revistas eletrônicas que têm artigos publicados ou livros publicados, tá? Essas aqui, essas duas aqui, você pode buscar aqui trabalhos que estão em andamento, porque quando você começa a fazer, por exemplo, um ensaio clínico, testar uma droga, uma vacina, o que você faz? Você tem que ir lá nesse registro aqui, isso aqui é o brasileiro, por exemplo, mas tem o internacional também, tá? Daí você pode buscar quais são os ensaios clínicos que estão sendo desenvolvidos no Brasil com vacina para a Covid. Você quer saber? Você entra aqui e vai ter cadastrado lá todos que estão em estudos agora, que estão sendo feitos, são projetos sendo desenvolvidos. E aqui é no mundo inteiro, então você pode também, ao invés de procurar o que já está publicado, o que está sendo feito. Mas o que está sendo feito, normalmente, só se publica ensaio clínico, né? Que é para testar novos fármacos ou vacinas, tá? Que aí você, ensaio clínico é aquela fase 3 da pesquisa científica, que envolve testar em indivíduos, em seres humanos, né? Para validar a vacina ou o fármaco, tá? E esses estudos são muito controlados, eles são estudos multicêntricos, são estudos que envolvem vários profissionais, tem que ter médico, psicólogo, tem que ter todos, tem que ter o acompanhamento desses indivíduos, eles têm um suporte muito mais rígido, porque eles vão estar tomando a vacina ou tomando o fármaco, e aí qualquer efeito colateral suspende o ensaio, o trabalho. Então, tá? Mas é só para dizer para vocês que vocês também podem buscar na literatura trabalhos que estão em desenvolvimento. Daí são essas bases de dados aqui, ó, o Registro Brasileiro de Ensaios Clínico e o Clinical Trials é que registram, publicam ensaios em desenvolvimento, tá? Bom, isso tudo é para dizer para vocês que, obviamente, são nessas bases de dados, é que eu vou buscar os trabalhos, o conhecimento, né? A ciência. O que é ciência? Ciência é conhecimento. E onde é que está o conhecimento? O conhecimento está publicado nos trabalhos científicos, que seguiram o método científico, nossa primeira aula lá, né? E esse método científico gerou uma publicação científica, porque não adianta você descobrir uma coisa e não contar para ninguém. E como é que você conta ciência? Como é que você conta conhecimento científico? Publicando a sua descoberta. Mas, claro, que para publicar a sua descoberta, você tem que mostrar qual foi o método científico que você usou e os resultados que você encontrou e qual foi a conclusão. E comparar isso com o que já se sabia e mostrar que você vem preencher um gap ou mudar um conhecimento diferente do que se sabia, dizer o que aquele teu resultado tem de importante para a comunidade científica internacional e conclui no final o que o teu resultado, o teu achado significa. Só que isso você faz na forma de uma publicação. E essa publicação são armazenadas nas bases de dados. Então, quando eu quero saber tudo que... Meu tema de estudo é malária. Se eu quero saber tudo o conhecimento que existe sobre malária, onde eu vou procurar? Nas bases de dados. E como é que eu vou achar? Você vai pegar... Lembra? A aula do treinamento CAPS que vocês vão fazer. Como buscar base científica para o seu trabalho. Como é que você vai buscar o conhecimento que já se sabe até agora. Você vai buscar usando palavras. Você pode buscar pelo título, pelo autor, se você já conhece o trabalho. Mas não, eu quero saber tudo. Eu quero fazer uma revisão na literatura sobre malária. Malária em gestantes, por exemplo. Aí você vai utilizar de palavras-chave para buscar essa informação na base de dados. Na verdade, você vai usar de descritores. Porque qual é a diferença, então, entre palavras-chave e descritores? Palavras-chave ou descritores? Existe uma diferença, você sabia? Então, essa NBR aqui, que é a norma brasileira que fala sobre as descritores e palavras-chave. Descritores são termos padronizados. Definidos por especialistas e que servem para definir um determinado assunto ou recuperar uma informação. Exemplo, se eu quero buscar informação sobre malária em gestante, que descritores eu uso para jogar lá na minha base de dados para buscar os trabalhos? Eu não sei, malária. Mas eu vou usar em português, eu vou usar espanhol, porque se existe informação só publicada em português, ou só em espanhol, ou só em inglês, como é que eu vou fazer isso? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, a lógica é essa. Que descritores eu utilizo para buscar a informação que eu quero? Ai, professora, mas eu que penso na palavra-chave que eu quiser e boto no meu trabalho. Sim, aí é palavra-chave, não é descritor. Descritor são aqueles termos padronizados e que estão contidos em vocabulários, em dicionários específicos, que eu vou apresentar para vocês quais são os principais dicionários aqui. Dex, Mesh e o Entry, tá? São os principais vocabulários que contêm todos os descritores possíveis. Mas palavras-chave, eu mesmo, eu sou autor, eu quero escolher minhas palavras-chave, e eu vou escolher minha palavra, vou botar o que eu quiser lá no final do meu resumo. Tudo bem, só que se você não colocar como palavra-chave nenhum descritor, nenhum termo padrão, provavelmente seu trabalho não vai ser achado, porque quem vai buscar vai utilizar de termos padrões, termos padronizados, ou seja, descritores, e não vai, como é que ela vai descobrir que palavra-chave que você usou? Ela não está dentro da sua cabeça, tá? Então, a gente sistematiza essa... Quando você vai indexar, quando você vai depositar o seu trabalho numa biblioteca ou publicar numa revista, você tem que padronizar ele de uma forma que ele possa ser lido por outras pessoas, possa ser achado por outras pessoas, quando elas estiverem procurando o trabalho sobre o tema que você fez. Então, isso significa que palavras-chave são termos simples ou expressões compostas do próprio autor para definir o assunto. O autor foi lá, ah, eu posso ter escolhido uma palavra-chave que é um descritor? Pode! E como é que eu vou saber isso? É pegando as suas palavras-chave que você foi lá, eu estou falando sobre malária e gestante. Então, o que eu vou falar? Vou botar aqui, malária, plasmódio, vou botar gestação, vou colocar... O que mais? Gravidez. Eu vou escolhendo várias palavras que têm a ver com o meu tema, que é malária em gestantes, né? E aí, eu vou pegar cada uma dessas palavras e vou lá nos dicionários que eu falei para vocês, ver se elas são descritores, ou seja, se elas são termos padronizados que já estão depositados lá. O ideal é que das cinco palavras-chave suas, pelo menos três sejam descritores, ou todas, mas é que às vezes você está falando de um assunto tão específico que não tem nos dicionários. Então, você pode colocar umas duas ou três palavras para ficar mais específico, mas procurar sempre colocar descritores, senão você nunca vai ser achado por quem está lá no outro país buscando sobre aquele tema. Porque quando aquela pessoa lá for procurar o trabalho dela, ela vai lá nos vocabulários e vai fazer esse trabalho ao contrário. Ela vai falar assim, ah, eu quero tudo que tem sobre malária em recém-nascido. Então, que palavras chamam para isso? Ela faz a lista das palavras dela. Ela vai... Nessas palavras que ela listou, e vai ver quais são descritores e vai selecionar um grupo de descritores para usar na busca dela. Então, ela vai fazer o inverso do que a gente faz quando vai publicar. E se você não usou nenhum descritor, o seu trabalho não vai ser encontrado. Entendeu? Então, vamos seguir aqui para ficar mais claro para vocês. Então, descritores são palavras contidas em vocabulários controlados. palavras-chave são palavras ou termos contidos em vocabulários não controlados. O que é um vocabulário controlado? É conhecido como títulos de assuntos médicos ou descritores de assuntos. Os vocabulários controlados mais conhecidos são o MESH, que é da base de dados PubMed, o DEX, que é da BVS, e o ENTRY, que é da Embase. Então, diferentes bases de dados aqui que têm vocabulários com descritores controlados. Já vai ficar mais claro, tá, gente? E palavras-chave, então, são contidas em vocabulários não controlados, ou seja, não é nada padrão. Representam palavras do texto, textuais, palavras, e seus sinônimos, palavras-chave, várias variações de grafia, símbolos, correlatos, etc. Que você pode colocar lá no final do seu resumo. No final do resumo, eu não preciso colocar descritores, eu posso colocar palavras-chave, ou seja, que contém, que não precisam estar aí em vocabulários controlados, mas, toda ação tem uma consequência, uma reação. se eu colocar só palavras-chave, não colocar, se nenhuma das minhas palavras-chave forem descritores, eu não vou ser encontrada quando alguém for procurar o meu trabalho. E se eu fiz um trabalho científico e publiquei, eu quero ser lida, eu quero que as pessoas leiam, eu quero que as pessoas saibam o que eu fiz, porque é o meu, é o conhecimento que eu gerei, certo? Bom, então, tanto o MESH, que é do PubMed, o DESC, que é da BVS, e o ENTRY, que é da Eusevier ou da Embase, tá? São as bases de dados que têm esses vocabulários. Então, esses vocabulários é como se fosse um dicionário eletrônico, já vou mostrar isso para vocês. Nesses dicionários eletrônicos, eu tenho lá vários termos, que se eles estiverem em um desses dicionários eletrônicos aqui, controlados, ele é considerado um descritor, tá? Se ele não tiver, ele não é descritor. E se eu usei ele lá no final do meu resumo, ele vai ser uma palavra-chave, mas não vai ser um descritor. Mas se ele estiver presente, ele vai ser uma palavra-chave, que é um descritor também. Entenderam? Bom, então, o DEX, chama, a sigla, é descritores em ciências da saúde, tá? O que eu estou apresentando aqui para vocês são vocabulários, dicionários de termos, de descritores para a área de saúde, tá? Outras áreas são outras. O MASH significa Medical Subject Heading, é dos Estados Unidos, tá? Então, ele é só em inglês, esse aqui, e esse da Bireme aqui, ele é trilingue, espanhol, português e inglês, tá? Tanto, então, o DEX ou MASH são vocabulários controlados, tem o Entry também, que é a da Inbase, que eu vou falar mais para frente. Eles são mundialmente utilizados, então, é internacional, para representar o assunto de todos os documentos das principais bases de dados em saúde, como, por exemplo, a Medline, o Lilux, Cochran, etc. O DEX, em especial, é uma versão trilingue, esse aqui, o primeiro, ou seja, ele tem espanhol, português e inglês. Já o MASH, como é americano, da Biblioteca Nacional de Medicina Americana, ele é só em inglês, tá? Então, significa que, para eu colocar um, quero saber se, anorexia é um descritor, aí, se eu for colocar lá no, no, tex, para ver se é um descritor, usar esse dicionário, dex, eu posso escrever ela em português, porque ela tem lá em português, mas se eu usar o MASH, aí, eu vou ter que traduzir ela, vou ter que botar anorexia e passar para o inglês para buscar, tá? Então, o DEX contém mais de 300, opa, desculpa, 30 mil termos, palavras, então, é um dicionário que tem mais de 30 mil palavras, faz parte da rede de fontes da informação de, da Biblioteca Virtual e Saúde, então, é da área de saúde, está integrado às pesquisas de, as bases de dados bibliográficas da BVS, Medline, Lillax e Cocker. Então, DEX e MEX e suas diferentes traduções, ou seja, os termos em várias línguas, são usadas para indexar literatura em saúde, e com isso permitir uma busca efetiva, recuperação efetiva da informação. Tá, mas o que é indexar? Indexar é dispor em índice, em uma lista que metodicamente indica o conteúdo de alguma coisa, é ordenar, é indexar livros em uma biblioteca, organizar em índices, para que depois eu consiga ir lá e achá-los. Então, mesma coisa aqui, eu publiquei um artigo científico, publiquei um livro, na hora que eu publico, eu tenho que utilizar de descritores, dizer quais descritores eu quero que a biblioteca, a base de dados, utilize para indexar o meu trabalho. Para quê? Para que depois quem busque a informação na qual o meu trabalho deve ser incluída, eu consigo ser encontrado no meio daqueles milhares de trilhares de publicação científica que tem, e todas aquelas bases que eu mostrei para vocês aqui. O cara está até doido aqui, buscando o que ele quer, porque são muitas editoras online, bases de dados, com vários periódicos científicos, com várias informações. Aqui está contido toda a ciência, todo o conhecimento que se tem. Então, é para isso que servem os descritores. Então, quando eu estiver fazendo um trabalho, publicando o meu TCC, minha dissertação, minha tese, eu sempre deixo o meu resumo e minhas palavras-chave por último. Só que isso é a parte, uma das partes mais importantes do seu trabalho, é você escolher corretamente os descritores. Ou seja, as palavras-chave têm que ser descritores. Não é obrigatório, se você não utilizar, tudo bem, só que você não vai estar participando da festa. Você não vai estar lá no meio da literatura internacional, você vai estar escondido. Então, como é que a gente... Eu vou mostrar para vocês aqui agora, então, os principais vocabulários, e vou dar exemplo de como buscar palavras em cada um desses, e no final da aula vai ter um trabalho valendo nota e presença, para que vocês façam a busca nesses três vocabulários. Então, vamos lá. Quais são os vocabulários? Dex, mesh e entry. Então, primeiro o Dex. Está aqui o link para acessar. Quando vocês clicarem lá, você vai abrir essa página aqui. Então, como eu falei para vocês, o Dex, ele é da BVS. Ele está linkado com o mesh aqui, mas eu vou ensinar vocês a procurarem o Dex e o mesh separado. Como eu disse para vocês, o Dex, que é da Birene, é Central Latino-Americana e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde. Ele é um dicionário, aqui é vocabulário, trilingue. Então, eu posso colocar aqui research, posso botar pesquisa, ou posso botar, não sei como é que é, pesquisa em espanhol. Eu posso botar o termo na língua que eu quiser, que ele vai achar. Então, eu vou procurar pelo termo exato, research. Aí eu boto aqui e clico em pesquisar, aqui embaixo. Tem um botãozinho que pesquisar, eu dou enter. Então, ele vai me dizer se essa palavra aqui, se esse termo é um descritor. Então, esse Dex é um vocabulário controlado, criado pela Birene, em 1982. está disponível em português, espanhol e... em inglês. Português, espanhol e português. Em inglês, né, gente? É a unha aqui. Inglês. Inglês. A unha grande no teclado, não rola. Bom, e ele tem, contém terminologias em saúde pública, homeopatia e ciências da saúde. Então, claro, gente, se eu estiver fazendo um trabalho sobre tecnologia da informação, eu não vou achar nenhuma das minhas palavras-chave aqui, engenharia, matemática, não vou achar nenhuma aqui no Dex e no Mesh, tá? Bom, aí eu botei research lá e esse aqui que veio para mim. Então, exemplo. Em português, pesquisa. Em inglês, research. Em espanhol, investigation. Investigation. Não sei lá como é que fala. e aí os termos parecidos, né, associados, pesquisa laboratorial, pesquisa em saúde, pesquisa em... Tem várias derivações da palavra aqui, mostrando. Então, ele apareceu aqui para mim, ele é um descritor. Então, se eu tiver utilizando... Só que ele me dá aqui a definição, o que é investigação crítica, exaustiva, experimental, com o objetivo de descobrir, e aí ele vem me dizer o sinônimo do termo. Mas ele me dá uma dica que nota de... para eu levar em consideração. Ele me diz aqui que esse descritor, ele é muito geral. e ele me sugere que se eu quiser usar esse termo de pesquisa ou de search, que eu use associado com alguma coisa que me remeta a que tipo de pesquisa é. Uma pesquisa clínica, uma pesquisa laboratorial, uma pesquisa... Sabe? Mas ele é um descritor, mas ele me sugere que eu utilize associado com mais alguma coisa. Então, beleza. Esse aqui, no Dex, Research é um descritor. Beleza. E no Mesh, será que é? Então, Mesh é outro dicionário, tá? Que é da PubMed. Então, esse é o link aqui, ó. Se você colocar Mesh, PubMed, no Google, ele vai chamar esse aí também. Mas eu já coloquei aqui o link para vocês terem, tá? E aí, ele vai abrir essa página aqui. Essa é a página avançada. Então, às vezes, ele abre uma outra página, mas tem um botãozinho aqui embaixo escrito Avancet. Aí você clica e vai abrir essa aqui. Porque o ideal é que vocês busquem na avançada. e aí vocês vão colocar aqui, ó, tá? Research. Vou escrever aqui, vamos usar o mesmo termo que eu usei lá no Dex, vamos usar no Mesh, para ver se ele também é um descritor presente nesse vocabulário aqui. aí vou e clico em Search, pesquisar. Aí ele vai e me abre o resultado da tela do Mesh, dizendo, então, aqui, o que é definição. ele me dá os termos para usar junto, né? Por exemplo, pesquisa clínica, pesquisa econômica, eu posso selecionar para deixar mais. Ele dá entre termos, atividade de pesquisa, desenvolvimento e pesquisa, pesquisa laboratorial, ele me dá umas opções para deixar, lembra mais específico meu, se eu estiver fazendo uma pesquisa de laboratório, laboratorial, posso, ao invés de usar só Research, eu posso usar Laboratório Research, ou Research Laboratório, etc. Então, ele dá entre termos aqui, que eu também posso usar. Então, mas está aqui, ele, beleza, é um descritor também presente no Mesh. Então, o Research é um descritor tanto no Dex quanto no Mesh, tá? O outro vocabulário que eu falei para vocês, é o Entry, tá? Esse aqui, ó, Entry. Ele é da Elsevier, que é uma editora da base de dados Inbase. Só que a Inbase não é de acesso livre, então, é acesso restrito. Então, você não consegue, diferente do PubMed e da BVS, que você consegue acessar, normalmente, ou colocou lá no Google, consegue entrar, em Base não. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão acessar, tá? Vocês vão acessar via café. Lá no site da CAPES, existe uma opção que é para a Comunidade Acadêmica Federada, ou seja, são acadêmicos de instituições federais, de ensino, né? Aí, Comunidade Acadêmica Federada dá a cicla café, e ficou bonitinho, né? Lembra o café aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui, é o acesso remoto, que vocês vão poder entrar em várias bases de dados, inclusive na Inbase, via CAPES, tá? Por quê? Porque a CAPES comprou a licença para as instituições de ensino superior do Brasil, tanto universidade, quanto institutos de pesquisa, acessarem essas bases de dados que ela pagou para isso, né? Então, se vocês estiverem no computador da UFMS, vocês não precisam entrar pelo café, vocês vão conseguir entrar, mas da casa de vocês, para vocês fazerem a busca, vocês vão entrar via café. Só que mesmo entrando via café, a CAPES quer saber quem está buscando, quer controlar isso, não abre para todo mundo. Então, o que ela faz? Você entra lá, coloca aqui quem que está participando, CAPES, tá? E aí, ela vai buscar, pedir perguntar para vocês aqui, digite a sigla ou o nome da instituição da sua. Então, você bota o UFMS e já vai vir aqui, você clica no UFMS, quando você clicar no UFMS, vai abrir essa janelinha, que é onde você vai colocar o seu passaporte e a sua senha. Aquela mesma que você usa para entrar no CISCAD, no AVA, é a mesma. Tá? Então, clicou aqui, colocou o seu passaporte, fulano de tal, não sei, o teu nome, o ponto e o sobrenome, ou é o número do seu, da sua matrícula lá, não sei qual que é, mas, é o login de vocês e a senha é normal, aí vocês vão dar OK e vai abrir essa página aqui, aqui já está fazendo até uma propaganda do treinamento online da CAPES, só que essa aqui deve ser um treinamento online de, acho que é esse mesmo que vocês têm que fazer, que é o de busca, tem que olhar lá. Bom, aí vai abrir isso aqui, daí o que vocês querem buscar? Qual é a base de dados que vocês querem? Ah, se vocês estão querendo entrar nesse vocabulário, nesse dicionário, entre aqui, a gente está fazendo tudo isso para acessar o Entry, nós acessamos o Dex, acessamos o Mesh, agora a gente quer acessar o Entry, só que o Entry é da Embase, então eu vou lá e escrevo aqui, Embase, que é a base de dados que eu quero, vou clicar em enviar e ele vai abrir esta página para mim, aí eu clico, aqui ó, Embase, daí o Sevier, é essa que você quer? É, é essa mesmo, aí você clica em cima, aí abriu aqui, quando abriu essa página, você quer o que? Você quer o Entry, ele está aqui ó, porque tem várias outras coisas que você pode buscar lá dentro, eu quero o Entry, que é o vocabulário, abri, cliquei no Entry, abriu isso aqui, agora eu posso chegar aqui e escrever a palavra que eu quero saber, se é um descritor, é, controlado, no, nesse vocabulário, nesse dicionário aqui, aí eu posso botar lá, o Research, eu posso botar alguma coisa que eu, que eu vou precisar, por exemplo, aqui eu coloquei amálgama, então quando eu coloco a amálgama aqui, é, de dente, amálgama dentária, por exemplo, ele já, se eu puder, eu poderia colocar Research aqui, também, né, mas eu botei amálgama, aí ele vem vários aqui, então, uxa, então eu já sei que amálgama, eu clico em Enter e ele vai abrir esse aqui, ou eu vou com o meu cursor e clico aqui, quando eu clicar, ele vai abrir uma página falando que amálgama é o, é o, um descritor, qual é a definição, quais são os entretermos, quais são os sinônimos, parará, tudo lá, vai me dizer, tá, então, isso significa que ele também é um descritor aqui no Enter, tá, então é assim que vocês vão buscar, então, o trabalhinho da aula de hoje, basicamente, é o seguinte, vocês vão, é, escolher, vão imaginar um tema, era malária, e como eu falei pra vocês, malária e gestante, aí vocês teriam que falar sobre, escolham três palavras que lembram esse termo, gravidez, malária, e, é, mosquito anófilos, ou se ele é o Amazônia, alguma coisa assim que vocês acham que são palavras que lembram o termo de vocês, daí vocês, eu quero que vocês, que vocês poderiam usar essas palavras como palavras-chave no resumo de um trabalho imaginário de vocês, só que tem a ver, tem que ter a ver uma com a outra, entendeu, então, se vocês pegarem, imagina um tema e pega três palavras daquele tema, tá, não precisa me dizer qual é o tema, só que as palavras tem que ter uma certa relação, aí escolheu essas três palavras, eles vão pesquisar nos três dicionários, no Mesh, no Dex, e no Entry, se essas três palavras são descritores, se são descritor controlado no Mesh, no Dex e no Entry, tá, e vão preencher essa tabela, uma tabela igualzinha essa aqui, vocês vão fazer três colunas e aqui vão fazer três linhas, vão botar três palavras aqui, e vão colocar se ela é ou não, tá, aí vocês vão salvar essa tabela e vão postar ela pra mim lá no AVA, isso vai valer nota e frequência, tá, esse, essa disciplina, ela tem bastante trabalhinhos valendo nota, por quê? Porque eu não quero que vocês decorem nada, imagina eu dar uma prova e vocês dizerem isso numa prova, não quero, eu quero que vocês saibam fazer, mesmo que vocês tenham que olhar o passo a passo, por quê? Porque metodologia é assim, não se decora, tá, nós vamos fazer uma provinha com algumas coisas, porque é padrão fazer prova, mas eu vou fazer bastante trabalho, então, que vai ajudar na nota, então só reprova quem quer, né, tá, aí aqui tá o link pro DEX, pro MEX e pro ENTRY, lembrando que o ENTRY, pra eu chegar lá no ENTRY, pra poder chegar nessa página aqui pra colocar a palavra que eu quero, eu tenho que acessar via café com o login da FMS, tá, que tem todos os passos aqui, eu vou postar essa aula aqui também no AVA, pra vocês terem o passo a passo, tá, pra vocês abrirem o PDF lá e ver o passo a passo. exemplo aqui de um trabalho, isso aqui é o último slide de hoje, mas só pra mostrar, então, o exemplo que eu fiz, então, eu trabalho com uma micose sistêmica, que é paracoxidioidomicose, trabalho com diagnóstico molecular das espécies desse gênero, paracoxidioides, que causa essa micose sistêmica. Então, eu alenquei aqui várias palavras que me remetem ao tema que eu tô trabalhando. E coloquei a coluna dos três dicionários, né, o Mesh no PubMed, o Dex na BVS e o Entry na Embase. Aí, eu peguei paracoxidioidomicose e fui lá no Mesh e vi se ela é um descritor. É. Botei ela aqui. No Dex, ela é? É. Botei ela aqui. No Entry, é? Botei ela aqui. Só que ele ainda me dá sinônimos e eu achei legal botar o Embase e me diz que alguns sinônimos que significa a mesma coisa que paracoxidioidomicose a blastomicose sul-americana. Botei aqui também. É o nome mais antigo, tá? Aí, epidemiologia. Botei essa palavra lá no três dicionários e tá presente em todos. Esse aqui me dá mais opções, né? Epidemiologia molecular pra eu deixar mais específico. Igual Research, pesquisa laboratorial. Aqui ele diz que epidemiologia molecular pra deixar mais próximo do meu trabalho que eu faço diagnóstico molecular. então eu faço epidemiologia molecular. Genética de fungos, fungal generic, tá? Eu já vi que no MESH não tem, nem no DEX. Então, ele não é um descritor, uma palavra, um termo controlado nem no DEX, nem no MESH. E lá no Entry, ele me diz que eu posso chamar ao invés de fungal generic, de genoma fúngico, fungal genome. é uma palavra mais próxima e que é um termo, é um descritor no Entry, tá? E assim eu vou. Então, aqui eu tinha colocado, por exemplo, filogenética, filogenia, quer dizer, filogenia, porque a gente sabe que filogenia estuda os ancestrais com base em marcadores moleculares. Aí eu vou para o MESH e para o DEX e lá ele diz que filogenia, no DEX tem filogenia, mas o MESH diz que filogenia é um termo ultrapassado e que agora, atualmente, ao invés de se usar filogenia, se usa filogeografia. Então, é melhor, ao invés de eu usar, lá na minha palavra-chave, filogenia, é melhor eu botar filogeografia, tá? Para você ver como que é importante eu pegar aquelas minhas palavras-chave que eu quero usar no meu trabalho e buscar nos dicionários se elas são descritores para eu usar uma coisa mais atual. E assim vai, você só tem que fazer com três palavras, tá? Aí, vamos imaginar, se eu quisesse agora, eu fiz várias aqui, se eu quisesse escolher quais palavras eu vou usar quais termos aqui, eu vou usar como palavra-chave no meu trabalho. Obviamente que eu vou pegar aquelas que estão presentes nos três dicionários. Eu não vou usar espécie críptica, porque não tem nem no DEX, nem no MEX, só tem no ENTRY. A minha chance de ser encontrada é muito menor. Então, eu vou pegar variation genérica, eu vou pegar filogeografia, eu vou pegar epidemiologia, vou pegar paracucidioidomicose, eu posso pegar de três a cinco. Eu posso pegar três ou cinco palavras, eu vou escolher as que aparecem em maior quantidade de vezes. Então, a lógica é mais ou menos essa, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Vocês escolham três palavras aleatórias e vão ver se essas três palavras estão presentes nos três vocabulários controlados, ok? E na próxima aula a gente continua, então, falando sobre a capa. A gente vai falar sobre a capa, beleza? é isso. É isso.